Galera, o Na Linha do Gol está começando! Vamos ver os melhores lances e gols do final de semana. O Flamengo venceu de goleada do Corinthians. Everton Ribeiro fez o primeiro gol de cabeça. Ele mesmo iniciou a jogada do segundo gol, tocando para Vitinho fazer 2x0. Nathan das categorias de base fez o terceiro. Dio de cabeça descontou para o Corinthians. 3x1. Mas o Flamengo estava jogando muito e Bruno Henrique fez o quarto. E para finalizar, Diego passou por todo mundo e fechou a vitória do Flamengo 5, Corinthians 1. Lembrando que tiveram dois gols anulados, um de cada time. O primeiro porque no início da jogada a bola já tinha saído e o outro por impedimento. O Internacional jogou contra o Vasco. Edenilson já chegou chutando para aumentar o placar para o Internacional. Diago Galhardo de pênalti fez o segundo do Inter. Final 2x0. O Fortaleza enfrentou o Palmeiras. David marcou o primeiro. Depois do quase gol contra de Mike, David marcou novamente. Final 2x0. O Bragantino enfrentou o Esporte Recife. O Ricardo Hiller já chegou fazendo um golaço para o Bragantino. E o Claudinho fechou o placar. Bragantino 2, Esporte Recife 0. Képs saludo. Képss.